O treino é forte, você colocou aqui uma vantagem, mas e aí, tanto treinamento, jogo sério de sábado agora? É, o treino tem que ser forte, porque o jogo vai ser uma pegada também enquanto está sendo no treino, vai ser até mais no jogo. Então por isso que o Zé está procurando treinar bastante forte aí na situação de jogo já, para que a gente possa chegar no jogo no sábado já e não ser surpreendido. E essa tranquilidade, aliás, não tem a tranquilidade de ter essa vantagem 1x0, até 1x0? Não, acho que é melhor a gente pensar que o jogo começa 0x0, porque quando a gente joga com vantagem, procura jogar com vantagem, sempre tem aquele negócio que o time adversário pode fazer um gol e aí depois pode virar tudo uma confusão. Então a gente vai entrar como se tivesse 0x0 o jogo e procurar a vitória dentro da nossa casa. E a torcida? Espera que a torcida compareça, 40, 45 minutos? Espero que sim, porque a torcida sabe o quanto ela é forte, o quanto ela tem nos apoiado, quando ela vem aqui dentro, quando ela apoia o nosso time, ela sabe o quanto o nosso time joga. Então a gente esperamos casa cheia aqui no sábado para apoiar a gente. Leandro, aquele lance ali com o Léo, explica aí como é que foi aquela... Se estranharam ali, lance normal ou...? É, lance normal, lance de treino, eu acho que tem que ser esse mesmo, porque até mesmo está vivendo um momento decisivo agora, um momento de final, né? Então o clima tem que ser esse mesmo, o clima é uma decisão, mas aquilo ali é normal, o treino acontece, não tem nada de mais nada. Obrigado. 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 Obrigado.